Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço, tanto para PTN quanto para Coruja, né? Dia de hoje, dia 29 de dezembro de 2017. Hoje que é o dia do camelão e também é o dia... Ih rapaz, olha só, Danadinho, vai fazer cocô logo aqui, Danadinho. Quase que pega na câmera aqui, brincadeira, viu? Hoje o nosso amigo Japa está mexendo com porco, né? E veio um porquinho com a 770, né? Muito bom. Uma cobra bonita aí agora às 14 horas, né? Veio uma borboleta, mas tava com o palpite na Danadinha ontem. Muito bom. Então vamos ver o que aconteceu aí nos jovens de hoje. Aí ó, aqui na loteria local, deu avestruz aí na cabeça, depois veio um cachorrão aí com a 020, pavão aí com a 476, depois veio um tourão aí com a 181, bonita aí essas viradinhas 1188, tá vindo direto, né? Muito bom. Depois veio o camelão aí com a 030, depois veio o burro aí com a 810, e o elefante aí com a 145. Muito bom. Às 14 horas veio aí a borboleta que nós tava com o palpite nela ontem, né? Muito bom. Segundo prêmio, tô aí com a 418, depois veio o cachorro aí com a 030, o galão aí com a 949. Olha, quem jogou aquela centena que nós passa invertida, ganhou aí na 292, né? Afinal de contas hoje é 29, então é 229, 292, é isso? 092, 029. Ó, vem um gatinho aí no sexto prêmio com a 256, jacaré com a 958. É cobrinha bonita aí com a 35, 35, né? Chique. O grande amigo aí, Maurício, encheu o talo aí na cobra. Tudo bom. 770 aí do porco, um 442 aí do cavalo. Tudo bom. 545 do elefante, 639. Aí, engraçado, parece que teve uma pessoa ontem que passou no canal essa centena aí, 639. A Sônia passou um terno aí pra galera hoje. Quem jogou, ganhou, né? Muito bom. A Sônia tava com o palpite no urso. Muito bom. Depois veio aí 931 do camelão e 466 do macaco. Bom, é o seguinte, eu, pras 18, também pra coruja, eu vou no peru com a 77, eu vou no viado com a 95, vou no pavão com a 74, o camelo com a 29 e o jacaré com a 57. E essas daí são as centenas que eu vou jogar. Acho que essa 957 do jacaré pra mim é o mais forte. Acho que o jacarézão, o pavão também tá bem forte aí pras 18 e também pra coruja. Então, ó, tá aí, ó, 77, 95, peru, viado, pavão, camelo e o jacaré. Muito bem. Tá aí, tá aí alguns duques bons aí pra hoje. Esse jacaré com o pavão aí tá bom, hein? Tá bom. E vou nas milhadas, ó, 0177, 0195 do viado, 0774 do pavão, 0429 aí do camelão e a 0157. Tá bom. Então tá aí. Esses são os meus palpites aí, tanto pra PTN quanto pra coruja no dia de hoje. Ai, o piazinho de limão tá bonito aí. Bastante limão. Chique. Então, ó, forte abraço aí a todos aí e boa sorte! Tchau. Tchau.